A Rádio Nacional do Rio de Janeiro está completando 55 anos de existência, revivendo momentos de saudade e nostalgia. No famoso auditório do edifício número 7 da Praça Mauá, no centro da cidade, um programa pretende resgatar a época de ouro da emissora. Desde maio, todos os sábados, a partir de meio dia e meia, até às três da tarde, vai ao ar o programa Revista do Rádio. Sob o comando do locutor Luiz Antônio Nonato, a receita do sucesso está na música ao vivo e na presença de fãs. No auditório lotado, os fãs vibram ao rever um ídolo do passado. Calbi Peixoto, de jeans e muito brilho, encanta o público, interpretando um dos maiores sucessos dele, Conceição. Quando Emilinha entra no estúdio, o público vai à loucura. A rainha do rádio ganha presentes, flores e beijos, muitos beijos. Os fãs não se cansam de gritar. Emilinha agradece e canta em homenagem a eles a canção dos fãs. A rainha do rádio ganha presentes, flores e beijos. Música A rainha do rádio ganha presentes, flores e beijos. A volta de um programa de auditório reforça a filosofia da rádio. A atual superintendência da emissora vê na música uma forte expressão da cultura brasileira.